Brasileiros que ganharam medalha nas Olimpíadas de Tóquio 2020 Antes disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo Sem delongas, vamos começar Parte 3, Raíssa Leal Ela ganhou a medalha de prata no Skate Street nas Olimpíadas de Tóquio 2020 Nascida em Imperatriz, no sudoeste do Maranhão Atualmente tem 13 anos, mais conhecida como Fadinha do Skate Começou a treinar o esporte aos 6 anos de idade Após receber o Skate de aniversário do pai Aroldo Em 26 de julho, Raíssa Leal fez história com uma atleta mais jovem A representar o Brasil em uma Olimpíada Conquistando a medalha de prata no Skate Street em Tóquio Na grande final, ela teve as seguintes notas 2,94, 3,13, 0, 4,21 e 3,39 Aqui Kilimanragem que se inscreviu ao pointar-se... Legenda por Sônia Ruberti